Música Música Que eu estou aqui em Goiânia Que mande uma carta Que o meu coração de saudade vai levantar Me telefona, me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo de saudade De querer ser juros Me mande uma carta Que eu não me mando pra me mostrar Que o meu coração de saudade vai levantar Música